No próximo dia 17 de agosto, acontece mais uma edição do programa Meu Pai Tem Nome. É uma iniciativa do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais do país. E ao meu lado está a doutora Isabelle Peixoto, ela que é defensora pública da Central de Mediação e Conciliação. Vai falar um pouco sobre esse evento que é nacional e de extrema importância porque fala do direito de reconhecimento à paternidade. Exatamente. Então, esse evento, Meu Pai Tem Nome, é como você falou, é de Cunho Nacional, que é um programa das defensorias públicas para estimular essa questão desse direito que é tão caro ao cidadão, que é o reconhecimento da sua paternidade, da sua origem, e garantir também esses direitos que vêm através desse reconhecimento da paternidade, que seriam os direitos à pensão alimentícia e também, que a gente estimula bastante durante esses eventos, a questão da afetividade, da aproximação e de ter o Pai presente na vida do cidadão. No dia 17 terão várias ações. Exatamente. Aqui no dia 17 vai estar acontecendo o exame de DNA gratuito para reconhecimento da paternidade. Esse programa a gente tem o ano inteiro, gente, mas nesse evento de forma nacional. Teremos também a gratuidade para as segundas vias de certidões de nascimento, óbito, casamento. Emissão de RG, nessa edição, apenas para crianças e adolescentes até os 17 anos, de 0 a 17 anos a emissão de RG vai estar acontecendo aqui na hora também. Teremos atividades lúdicas com brinquedoteca, orientações jurídicas e também as sessões de mediação e conciliação familiar. E para quem é voltado público? É voltado, na verdade, para todas as pessoas. Nós vamos ter senhas limitadas para a questão do RG. É só de 0 a 17 anos e com senhas limitadas. Para os demais serviços não teremos senhas limitadas, é só você chegar e você vai ser atendido. Quem é usuário da Defensoria Pública são aquelas pessoas hipossuficientes, que recebem até 3 salários mínimos. Vamos só reforçar dia 17 aqui na Defensoria Pública e o horário. Então, dia 17 de agosto, agora sábado, aqui na Central de Atendimento Diva Costa, no bairro Jardins, das 8 às 13 horas. Doutora, muito obrigada. Sem dúvidas, é uma grande oportunidade. Carolina Vieira para o Jornal da PNP.